Fala pessoal, tudo certo? Bom, continuando nossos estudos sobre microcontroladores, sistemas embarcados, propriamente dito Arduino, nós vamos iniciar então falando aqui sobre programação, tá bom? Programação em C, C++. A programação em C é uma programação bem simples, de certa forma, dentro de sistemas embarcados, ela é tranquila, né? E a programação C++ também. A diferença entre elas é que o C++ nós temos orientação objeto. Como assim? A programação C++, ela permite que você tenha uma variável que ela vai ter características, né? Como assim? Não vai ter somente uma coisa guardada lá dentro, mas ela vai ter características de tamanho, de altura, de largura, de peso. É como uma pessoa, né? Vamos pensar assim. Uma pessoa, ela tem várias características, né? Ela tem características do peso, da altura, da personalidade dessa pessoa, da profissão a qual ela escolheu, das características intrínsecas a cada um, né? Então, a orientação objeto basicamente é isso. Nós vamos estudar, então, uma linguagem C e C++ voltada a microcontroladores. Bom, essa é uma programação, só para dar um exemplo para vocês, a qual a gente vai estar familiarizado. É uma programação dentro da plataforma da IDE do Arduino, né? A IDE é o software de desenvolvimento de programas, né? Nós chamamos de programa, então, isso que tem dentro do Arduino, tá bom? É uma programação, tá bom? O que que seria um programa, pessoal? O programa, ela é uma forma de você transmitir uma certa inteligência para um sistema eletrônico, elétrico, em que ele vai exercer uma função etapa por etapa, tá? E essa basicamente é uma programação. E você pode programá-lo, né? Da forma que você quiser. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que que está fazendo aqui esse programinha? É o seguinte. Eu estou falando que o LED é o pino 13. Estou falando aqui nas configurações que esse pino é uma saída, uma output, tá? E no Void Loop, é uma situação que fica se repetindo. Eu estou falando assim, ó. Digital Write, ou seja, escreva na saída 13, que é o LED, nível lógico alto. Ou seja, liga o LED, tá? Espera 500 milissegundos. Delay, né? Delay é um atraso, uma espera. Espera 500 milissegundos e escreve lá, ó. LED Low, LED desligado. Beleza? E espera mais 500 milissegundos para reiniciar esse processo. Beleza? Basicamente é isso que esse projeto, que esse programinha está realizando. Beleza, pessoal? Bom, introdução aí. Eu sempre gosto de falar um pouco sobre a lógica. Para mim, a programação, ela surge derivada dos ensinamentos e dos estudos que tinham ali, na época da Roma, da Grécia, daquele povo que costumava estudar muito sobre filosofia. Então, para mim, para muitos estudiosos, né? A programação, ela vem ainda da situação da filosofia. Então, vamos começar com um estudo breve aqui sobre lógica, tá bom? Pessoal, o que é lógica? O que vocês entendem por lógica? A gente fala assim, ah, alguma coisa é muito lógica. É lógico, né? Eu joguei água para cima e, de repente, eu me molhei. Mas isso é lógico. Se eu jogo água para cima, ela vai voltar aonde, né? Mas o que vem a ser a lógica, pessoal? É um processo constituído de etapas a fim de se chegar ou compreender uma finalidade ou objetivo. Então, ela tem etapas e ela tem um fim, ela tem um objetivo, né? Então, não é ela chegar no objetivo e pronto. Mas é chegar no objetivo baseado em etapas pré-definidas. Isso é a lógica, tá? Ela utiliza de etapas para se chegar a um fim. Então, se eu sei como lavar a louça, é porque eu programar isso aí na minha mente, o que é programar isso? É definir etapas. Então, primeiro eu vou pegar a esponja, eu vou colocar o detergente, eu vou umedecer uma certa quantidade. Vou pegar o prato, vou ensabuá-lo, né? Esfregá-lo ali, tirar todo o resquício. Posteriormente a isso, eu vou colocar no lugar adequado a minha esponja, vou enxaguar o meu prato, vou secá-lo, ok? Guardar no lugar devido e posso daí fazer talvez a limpeza, se eu finalizei a minha lavagem, a limpeza da minha esponja. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a lógica, ela é isso. Isso que a lógica nos diz. Então, eu vou dar um exemplo, a lógica, coisas lógicas aí. Se penso, logo existe. Logo existe, né? Se penso, logo existe. Então, se eu penso, se eu estou raciocinando, nossa, quando vai voltar as aulas, aguento mais as aulas online. Se eu estou pensando, se eu estou pensando, significa que eu existo. Porque se eu não existisse, eu não ia pensar, não é verdade? Então, se penso, logo existo. Todos os homens são mortais. Eu sou homem, logo sou mortal. É lógico, né? Se eu estou dentro do plano dos homens, esses homens são mortais, logo eu sou mortal. Isso é uma coisa lógica, né? Eu consigo compreender a etapa disso, passo a passo. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a lógica, ela vem trazer etapas dessa maneira. Como fazer uma receita de bolo? Então, primeiro, eu vou pegar os ovos, vou retirar a gema da clara, vou pegar a clara em neve, né? Tenho as etapas, base por base. Eu posso pensar na receita de bolo como uma programação, né? Como uma lógica ia ser estabelecida. Beleza? Então, a programação, ela vem da lógica. A lógica, então, é muito interessante, porque pessoas que são programadores, seja de qualquer linguagem, geralmente a gente fala que é um nerd, né? Mas são pessoas que têm um raciocínio lógico muito rápido. Porque isso é necessário para a programação. Você precisa compreender o meio e ter um raciocínio muito rápido. E esse raciocínio, ele tem etapas para se estabelecer, tá? A lógica, ela tem essas premissas aí. Bom, vimos o que é lógica, vimos que é necessário entender o que é lógica, tá? E agora a gente vai ver o estudo sobre fluxograma, tá? Ele vai dar uma compreensão melhor para nós sobre essa questão da lógica, né? Sobre processos lógicos. Então, o fluxograma, ele é um gráfico que demonstra a sequência operacional do desenvolvimento de um processo, tá? Então, o fluxograma, ele vai ser importante para vocês em qualquer área que vocês forem trabalhar, tá? O fluxograma, ele vai estar presente provavelmente vocês que são do SESI, né? Eu não sei. Depois vocês me confirmem. Me confirmam. Pode ser que vocês até já aprenderam alguma coisa sobre fluxograma, tá? Depois me digam aí se vocês aprenderam. Bom, o fluxograma, ele tem alguns elementos. Então, vamos ver aqui, ó. É uma programação. Nós vamos fazer primeiro o fluxograma para depois fazer as linhas de código, tá? Essa é a ideia. Então, olha lá, gente. Vamos ver essa programação aqui para definir se vai à praia ou não. Início. Vou abrir a janela. Depois eu vou observar, certo? E aí eu vou me questionar, né? Tá sol ou não tá? Se tá sol, eu vou à praia. Lógico. Tomar um solzinho, né? Pegar um coronavírus. Agora, se não está sol, então eu vou ficar em casa, meu. Pra que eu vou me expor no coronavírus lá? Se tá chovendo, se tá nublado. Não é verdade? E aí eu chego ao fim, tá bom? Pessoal, essas estruturas, elas têm um porquê. Então, cada um desses formatos tem um sentido. não é simplesmente porque eu gosto de quadrado, gosto de losango, porque eu fiz isso aí. Isso é um padrão já estabelecido. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, essas estruturas, elas têm um porquê. Então, olha lá. A estrutura abaulada aqui, nós temos aqui, ela marca o início e o fim do processo. Beleza? Então, olha lá. Início e fim. Sempre tem que ter um início e um fim. Um programa, ele precisa ter o início, meio e fim, né? Eu preciso dizer quando é o início dele, quando ele finaliza. Por isso que nós vamos utilizar sempre início e fim. O nosso retângulo aqui, ele descreve a tarefa a ser realizada. Então, são tarefas, né? Abrir a janela é uma tarefa, ir à praia é uma tarefa, ficar em casa é uma tarefa. Então, é um bloco de ação, né? É esse retângulo. O paralelepípedo aqui, ele, né? Que ele está aqui com esse deitadinho, ele é entrada de valores, tá bom? Então, ele é entrada de valores, tá bom, pessoal? Toda vez que eu tenho entrada de valores. Então, olha lá. Observar. O que é observar? Aqui, como que pode ser classificado uma entrada de valores? É onde eu tenho a visualização, né? Eu tenho o que? Os meus olhos, né? Captando as informações de que se está só ou não, beleza? Então, é quando eu entro valores aqui. Por exemplo, eu vou ler alguns números, né? Eu vou estar fazendo a leitura, observação, sentindo uma temperatura. Isso aí é entrada de valores, tá? Aqui, o nosso losango, no caso, ele é utilizado para indicar uma decisão a ser tomada. É uma tomada de decisão, tá bom? Então, ó. É uma tomada de decisão. Sempre vai ser uma pergunta, né? Está só ou não? Se algo acontecer, vai acontecer ou não? Se sim, é uma coisa, se não, é outra. Então, ela é uma tomada de decisão. Beleza? Basicamente, isso é um fluxograma, pessoal. Isso é um fluxograma. Nós temos aqui o que marca o início, ações, entrada de valores e decisões a serem tomadas. Fica aí para vocês as atividades a serem feitas. Eu vou estar enviando via WhatsApp, tá? Por hoje, é isso, pessoal. Bom descanso a todos. Façam as atividades. Amanhã, a gente vai estar fazendo a correção disso aí também. E eu preciso que vocês me enviem, tá? São cinco exercícios. A gente corrige, faz alguns juntos. Eu vou mandar vídeo para vocês também, mas, por favor, estejam fazendo as atividades aí. Eu preciso disso no WhatsApp, por meio de foto, tá? Por meio de arquivo e aí fica ao critério de vocês. Até mais, pessoal. tchau.